Salve as cantigas Desse imenso salão Mas infelizmente foi ninguém que sabia De ouvir a tua canção Dança no pique desse frebo Lundo brasileiro um baião Na contradança do povo Da raça do negro da nossa nação Vire e canta seu cantor A bela manhã Vire e canta seu cantor Quem precisa encantar Vire e canta seu cantor A bela manhã Vire e canta seu cantor Quem precisa encantar Salve as cantigas do mato Salve o maracatu E salve, salve o uruto Sarara, peixe, boi, sabia e bambu Salve os escravos da terra Salve o índio do xingu E salve, salve as riquezas Da gente de tutu, vatapa e caruru Canta que o teu canto Espando mal desse imenso salão Mas infelizmente foi ninguém que saber De ouvir a tua canção Dança no pique do cifrego O mundo brasileiro O bailão Na contradança do povo Da raça do negro Da nossa nação Vire e canta seu cantor A bela manhã 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 E é pra se encantar A bela manhã E é pra se encantar E é pra se encantar Oh, 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 oh E é pra se encantar 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 E é pra se encantar